Música Salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Arc Mobile E no vídeo de hoje vamos fazer a masmorra semanal aqui no Arc Mobile Mas antes você que é novo por aqui, seja muito bem vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Saindo vídeo novos no canal todos os dias a partir das 10 Bom sobreviventes, para quem acompanha o canal, ontem tivemos vídeo de quais itens levarem uma masmorra Se você não viu, recomendo muito você dar uma passadinha lá depois para conferir quais os principais itens que você deve levar para fazer uma masmorra E no vídeo de hoje galera, vamos falar sobre a masmorra Inclusive eu estou no local errado, estou na plataforma de ressurreição, é no Tech Teleport que eu acesso a masmorra Meu Deus do céu, o admiro já está doido Bom galera, a masmorra dessa semana é uma masmorra brutal, que tem a foto do seu Teresino O seu loot da semana aí, é nada mais nada menos do que o Scuba Tech, aquela máscara Tech Tech Botas, Tanque de Mergulhador e Mosasauro Sela Tech de Mosasauro É uma masmorra fácil, embora eles digam que é brutal Apenas a última sala que temos Trodon, o que pode ser um pouco complicado Mas eu já dei dicas em masmorras passadas de como passar em Trodon E se a gente chegar até lá, eu vou falar lá também na sala de como passar, certo? Então chega em rolação e bora lá para mais uma masmorra aqui no canal Iago Games Lembrando que o mapa dela é sempre posto na nossa comunidade e também posto lá no nosso grupo do Whatsapp E eu espero que essa masmorra não esteja toda bugada Vamos lá, vamos ver, acho que não está bugada Eu espero que não esteja Iniciando aqui, a gente já vai pegar a direita aqui nesta porta E a gente já vai direto para a chave, tá galera? A chave está bem próxima aqui, tá? Não tem muito segredo a chave para essa masmorra, tá? Se não me engano, a gente tem uma ou duas salas só obrigatórias antes da chave Uma delas já é essa aqui Não me lembro qual que eram os dinos daqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar Terezino, já começamos com Terezino, né? Para começar bem já o negócio Já começamos bem Para começar daquele jeito Não vou ficar muito próximo a eles justamente por isso, ó Eles dão um dano absurdo e tira a nossa vida, tá galera? Tira a nossa vida Ó, aqui tem mais Terezino Ela está dando uns bugzinhos, tá galera? Essa masmorra Ela está dando uns bugzinhos E isso é muito ruim para quando você está na sala, tá? Isso é muito ruim mesmo para quando você está na sala Estão vendo que os dinos de vez em quando não me atacam? Eles ficam parados Aí ó, do nada me ataca Sendo que não me deu nenhum dano, tá? Está meio bugada essa masmorra, tá galera? Então já vem preparado aí, tá? Ó, ali tem mais um aqui Vamos matar mais essa orla Consegui matar um Consegui matar dois Resta um Levei Levei Tem mais um ainda? Caraca Não para de vir Terezino, velho Vou ficar aqui para mim não tomar nas costas Acho que essa é a última, né? Não é possível Caraca Não matei um Aí, show de bola Consegui matar Show de bola Vamos subir aqui agora Ela está bem nesse baú aqui em cima, ó Está bem próxima mesmo Vamos subir aqui agora Show, subindo Temos um Proctodonte aqui Deixa eu pegar esse baúzinho aqui Que já está pelo caminho, tá galera? Quem sabe eu só pego baús pelo caminho, tá? Não invento Até porque às vezes o loot nem compensa Então eu não gosto de correr riscos Para a gente morrer em vão, tá? Ó, chegando aqui a gente tem Essa foice, tá? Deixa eu vir aqui tranquilinho Espera dar o tempo Passou, eu vou tranquilinho Sem nenhum tipo de pressa, galera Porque a pressa é inimiga da perfeição, tá? Vamos lá Voltou Passei tranquilinho Show de bola Ó, agora Eu vou subir, tá? Acho que tem mais duas salas antes da Da chavinha, né? Acho que são duas salas, né? Se essa daqui não tiver nada Só uma Não lembro se essa aqui tinha alguma coisa Mas provavelmente deve ter Tem Vamos ver quais são os dinos aqui Vamos lá Titanoboa, galera Essas daqui dão medo Olha a velocidade E o tamanho que é Essas cobras, galera Dá um medo Demais, galera Já em menos de novo Você frente a frente É um bicho desse tamanho, galera O bicho é uma anaconda É uma anaconda Literalmente Olha a velocidade E tamanho desses bichos, galera Caraca E eu tô travado aqui Não sei porquê E não sei por onde Que eu estou travado Não consigo sair Deixa eu ver Se eu dou um pulo Aí Sair Tava preso Dentro desse osso aqui Pode vir Uma Duas E a terceira Acabou Show Agora o que eu vou fazer Eu vou matar Essa tapejara Sumiu Que beleza Estão vendo Os bugs Dessa masmorra, galera Meu Deus do céu Que maravilha, hein Que maravilha Até agora Os titanobos sumiram Enfim É o arco Sendo arco Né, meus amigos Conhecem já Essa famosa frase Né Enfim Agora aqui A gente vai Pra esse canto Pra gente pegar A chavinha Do boss Tá Chavinha lá Da paredinha Da porta Tá Famosa Quay, galera Vamos lá Agora aqui Eu subo Pra cá ainda Show Opa Vamos matar Esse Esse Pache Aqui Show E a gente joga As carnes Que eu farmei Lá da titanoboa Dentro dele Pra gente não Ficar pesado Joga todas Pra lá Show de bola Ainda não coube Todas, hein Caraca Mas já Delivrou Bastante peso Eu acho que aqui Temos mais uma sala Né Temos E pior que Essa aqui A sala é comprida Tá, galera Então Pode ir vendendo De todo lado Essa aqui É carno E raptor Tá Então Temos que focar No raptor No Carno Porque enquanto Não matamos o carno Os raptores Não param de aparecer Tá Ó Já matei Eita Tem mais Caraca Vocês viram Que eu vinha Só tinha dois raptores Enquanto eu não matei o carne Apareceu mais dois Galera Tinha quatro raptores Aqui Então mate Sempre o dino grande Galera Pra você não precisar Se Se coisa aí Com problemas Vamos lá Seu pat É o senhor mesmo Que eu quero Eu vou matar Outro Novamente Pra me jogar Essas carnes Que ficaram aqui Jogam todas lá Essas aqui Não dão pra jogar Beleza É uma masmorra Galera Essa aqui Com a chave Até perto Tá Mas ela dá Muita volta Tem umas moças Que dão muitas voltas Eu não entendo A logística Dessas masmorras Enfim É o arc Sendo arc Meus amigos Virou aqui Temos esta Novamente Esta maravilha De Eu não sei o nome disso Tá galera Isso é foice Eu gosto de chamar de foice Tá Desses negócios Aqui Eu sei que tem um nome Específico Tá Mas eu Me entendi Que isso chama Se foice E ficou assim É mais fácil Né Show Passou elas Temos um baú Aqui Com a chavinha Da masmorra Tá Antes deixa eu comer Um pouquinho aqui Pra mim recuperar Minha saúde Minha vida E tudo mais Ó O canguru Eu não sei se vai ter No seu Tá galera No meu aqui Tinha um canguru Nessa sala Ó Chavinha pegada Com sucesso Tá aqui nesse baúzinho Tá Pra vocês Agora vamos ter que Voltar tudo Lá no início Pra gente poder Passar Lá na porta Tá Eita Vocês viram o bug? Caraca Eu tava lá na frente Do nada Eu fui pra trás Isso é o problema Quando é o bug Quando você tá passando Aqui galera Aí isso que é o problema Aí você toma dano Você não sabe Da onde você tá tomando dano Na hora que você vê Você já morreu Eu odeio Quando isso acontece Já aconteceu Não foi uma nem duas Foram várias vezes Enfim Aqui Né meus amigos Aqui Ó Agora aqui Vamos pegar Deixa eu ver Vamos voltar tudo aqui Virar a esquerda Sai lá nessa outra salinha Aqui novamente Vou aproveitar Vou pegar esse baúzinho aqui Tá Já tá pelo caminho mesmo Show Opa Cinco pocinhos de sangue Ó Foi até bom Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Onde que eu tinha matado Aquela hora Os dois pates Né Pra encher-los de carnes Ó Vira aqui Vira aqui Vem aqui Eita Ainda tomei dano ali Temos uma sala Temos uma sala aqui Enfim Enfim né Espero que esse bug aqui Não cabe me matando Hein Passou Vamos lá Passou Agora né Vamos voltar lá na sala Tá Aqui a gente vai pegar A direita Aqui Show Vamos sair nessa sala Essa aqui é a sala inicial? Não Essa aqui não é a sala inicial ainda A sala inicial é a próxima aqui Ó Vamos lá E sala inicial Aqui Agora como aqui só tem duas entradas Né Vamos pelo caminho contrário Que é lá do outro lado de lá Show Passando Vamos cortar aqui Pra gente não Ainda tomei dano Caraca velho Meu Deus Vamos pegar esse bauzinho aqui Que tem aqui Enquanto isso a gente recupera Nossa estamina Vamos aqui Pegando o bauzinho Pega aí Ver aqui que a gente vai conseguir É Balas como sempre Vamos comer aqui um pouquinho Enquanto recupera Nossa estamina Certo Estamina recuperada Com sucesso Bora lá Vira aqui Agora aqui a gente vai reto Né Vamos reto Aqui temos uma salinha Já tá Bora lá Pra gente fazer essa salinha aqui Vou sempre pro cantinho Como vocês sabem né Pra nunca tomar Nas costas E aqui Deixa eu ver Qual que era aqui Ah aqui são dos strikes E também desse Desse Pachynefrosaur Aqui Caraca Olha o bug Olha o bug Olha o bug Agora desbugou Vocês viram que tinha dado Um bugzinho né Tava dando umas travadinhas Tá Baus Não é nossa intenção Então não vou pegar tá Galera que gosta de colecionar Aí perder tempo Com os baús tá Fiquem à vontade Mas eu não sou muito fã Disso não tá Aqui temos uma aguinha Ainda bem que temos água aqui né Porque eu já estava morrendo Desse sede Caraca Tem sanguessuga hein Vocês viram que eu cheguei A mirar na sanguessuga Fica parado pra vocês Vê o que acontece Aqui galera Temos a esquerda E a direita Tá O caminho do boss É a direita Não vão confundir tá galera Senão vocês vão sair Outro lugar que não é o boss Aqui É um pouquinho confuso tá Até eu tô me perdendo Mas aqui Aqui tá a parede Vamos passar a parede Show de bola Passamos a parede Vamos descer aqui Aqui vamos pegar a esquerda Aqui vamos pegar a direita Não Não é a direita não Fiz confusão Aqui a gente sai por cima ainda Show Saímos por cima Aqui tem uma sala Tá Se não me engano Essa é a penúltima sala Depois tem os Trodon E o boss Tá O sapo galera O sapo Além dos sapos Te dá O imenso topor Como vocês puderam Ver Ainda temos o Trodon Na próxima sala Olha aqui Que maravilha Olha pra vocês Veram que maravilha Que é Caraca Sobrou um Caraca São quatro Eu achei que era três Então aqui é topor Atrás de topor Agora Tá galera Toma cuidado Pra não morrerem Caraca Eu fui recuperar o topor Aqui Esqueci completamente Dos sapos Levei todos Acho que essa é a última orla Também Vamos lá Vamos acabar logo com isso Tem mais um ainda Show Acabou logo com isso Antes que eu morra aqui De tanto topor Ó Tomando isso aqui Bebemos uma água É claro Pra gente não morrer Deixa eu ver Se eu consigo jogar Essas carnes Que eu farmei Pra cá Consigo? Não consigo Que triste Certo? Então Vamos pegar o mapinha Abrindo o mapinha Vamos pra cima Tá? Agora é sempre pra cima Temos mais uma aguinha Aqui Olha que maravilha E cuidado Tá galera Tem sanguessuca Tá? Tem sanguessuca Essas de pântano Assim É cheio de sanguessuca Ó Esse aqui Tá pelo caminho Não gosta de pegar Bora pegar esse aqui Tá vendo? São itens Que não Que não Não tem como Galera Não ajudam É difícil De mais Ó Agora aqui É a última sala Com os trodons Tá? Antes da gente Chegar no boss Então aqui Meu amigo É A dica É o seguinte Sempre ande de lado Pra eles errarem O bote em você Essa é a dica Tá? Essa é a dica Ó Quando tiver vindo Ande de lado Que assim eles erram Os bote Ó Isso passa tudo direto E você consegue Dar dano mesmo Ó Nenhum me deu dano Viram? É andar de lado Meus amigos Ande de lado Pra eles errarem O bote Ó Ó Ó Mas aqui Agora eu fiquei no meio Pode ser que eu venho Pelas costas aqui Me acerte Como foi esse caso Ó Eu tomei um aqui Um acerto Pelas costas Tá? Mas esse é bom Tá pro lado Da parede Tá? Justamente Pra você não tomar Nenhum das costas Ó Tem mais um Ó Tem mais um aqui Caraca Essa daqui Eu tomei bonita Mas já consegui Essa aqui Eu tomei bonita E olha a minha vida Pra onde foi Galera E essa sala aqui É 100 Sem 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 armadura Tá galera Então essa aqui Judia É que eles te dão dano Como você não tiver Essa armadura Essa judia Tá galera Depois dessa Você pode ficar Alegre e contente Que você chegou Finalmente No boss Tá galera Boss Água viva Tá? Não tem muita É... Não é um bicho De sete cabeças Esse boss Tá? É bem tranquilinho De fazer Bora colocar Aqui a missão Da Danger Tá? Bora pegar Aqui Comer nossas Poçõezinhas Que ajudam Também Com certeza Toda poção Ajuda Vamos comer Desse sanguinhos Aqui Beleza Bora pegar Nossa espadinha E bora Pra mais Um boss Derrotado Ou agente Derrotado Mas pelo boss É um pouquinho Difícil Esse boss Aqui Tá? É bem tranquilo Esse boss Então É só chegar Bem pertinho Dele ali E na espadinha Chega perto dele E vai na espadinha Ó Me deu Me deu dano Ó 6, 4, 1 Tá vendo? Um caço Ó Falta bem pouquinho Pra gente ter medo De matar ele Ó Vamos pegar a bolinha Pega a bolinha Pega a bolinha Pega a bolinha Falta bem pouco Galera Um caço Ó Pra matar ele Caraca Esse aqui A gente vai Matê ele Rápido Vai matar ele Super rápido Ó Foi Completamos Não? Ah Ainda tem uns Petitinhos Temos que Matar os Petitinhos Pede Tem mais Tem mais um Tem mais um Tem Ai Ainda me deu Topo Caraca Pega a espada Pega a espada Vem cá Por que você Tá correndo De mim Ai Isso se escondeu Tá com medinho Tá com medinho Tá correndo De mim Por que? Tá correndo De mim Por que? Show Boss Completado Com sucesso Sobrevendo Então Viram Que não é um Bicho De sete Cabeças Esse Boss Tá A única Coisa Que pode Ficar um Pouquinho Difícil É no Trodon Mas se você Correr de lado Ali É sucesso Certo Sobreventes O vídeo De hoje Então Vai ficando Por aqui Espero Que você Tenha gostado Se gostou Se inscreve No canal Se não For inscrito Rebenta O like Que ajuda Demais O canal E é claro Fique ligado No canal Para todas As novidades De Ark Mobile Vou ficando Por aqui Fiquem todos Com Deus E Fui Fui